se eu fosse o sábio eu colava com nós porque assim se tem duas representatividades do Brasil na Ásia seria como dizem não sei se vocês já viram algumas vezes mas as pessoas citam ele como idols seriam os dois maiores idols as duas maiores taoístas com dois serviços brabíssimos no ásia estaríamos muito bem representados e teremos uma consigação entre entre saber o rio Ivaninho o ásia e conteúdo para nós né uai porque eu também assisto você já comprou o gol de para para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo reidoscoens.com.br